Ó, por você que viu a gente cantar com esses caras magníficos, que é essa no Rio de Janeiro, Leiris do Centro, né? Princess, tô falando deles. Por aí o pouco top de mais horas. Na verdade, não é só por aí, não. Eles estão andando tudo, meu irmão. E mais, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele parece até a final, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí é pra outro dia, né? Agora, essa sequência é de ir por aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Amém.